Alô, alô, alô. Obrigado. Bom, boa tarde para todos. Bom, boa tarde para todos. Eu sou publicitário, atuo também como jornalista, escrevo na revista Isto É, faço alguma coisa na Rádio Globo também e tenho uma presença ativa nas redes sociais, muitas vezes falando sobre política. Vamos começar com Cris De Luca. Cris De Luca. Então, Cris De Luca. Alguns de vocês me conhecem da CBN, provavelmente. Que era a maior vitrine que eu tinha até bem pouco tempo. Eu estou aqui para substituir a Cora Rona, que é muito mais pop e tem muito mais seguidores. É muito mais ativa na rede social do que eu. Mas eu sou muito ativa nas redes sociais também. Só que eu me protejo um pouco, mais do que a Cora e mais do que vocês dois. Eu uso alguns truques do Facebook para não ter tantos haters entrando na minha página. Tento catequizar a galera a não ser tão hater assim. Bom, eu sou jornalista, trabalho com tecnologia há mais de 30 anos, cobrindo a área de tecnologia. Então, vi a internet começar, vi as redes sociais começarem e acho que vou ver as redes sociais acabarem. Então, vamos ver. O meu não funciona. Funciona? Funciona. Boa tarde, obrigado por vocês estarem aqui. Meu nome é Ricardo Rangel. Eu comecei na vida com informática, trabalhei com informática há muito tempo. Eu comecei trabalhando com tecnologia, trabalhei em tecnologia há muito tempo. Escrevi no caderno de informática do Globo por uns 10 anos, quando era editado pela Cristina De Luca e pela Cora Rona. E depois eu virei produtor de cinema e de televisão, mas continuei muito ativo na área de tecnologia. Enfim, sou muito ativo no Facebook e tal. Fui sócio da Conspiração Filmes e tinha uma coluna no jornal O Globo. Então, acho que eu sou essa pessoa. Vamos lá? Eu queria começar levantando uma questão aqui. Hoje saiu uma nota no meio, dizendo o seguinte, que a depressão, eu vou ler um trechinho aqui, curto da nota, a depressão e a ansiedade estão sendo gerados pelo Facebook e pelas redes sociais. Um estudo da NYU e de Stanford analisou 1.422 pessoas que passaram um mês longe de redes sociais e que reportaram que a vida mudou para melhor. Eu sinto isso na pele, o pouco tempo que eu fico distante de rede social, eu me acalmo, eu fico tranquilo. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês estão reagindo com tudo isso, principalmente quando a gente tem um presidente que é um messias da rede social, um presidente que preside por Twitter. Eu queria saber o que isso afeta vocês dois. Bom, no meu caso afeta tudo, porque como eu trabalho com isso, tenho que ficar acompanhando o tempo inteiro. E de vez em quando confesso que me dá uma baixa autoestima. A gente não resolveu nada, a gente não ajudou nada a esse país a entender melhor o que são esses canais de comunicação e como usá-los de forma efetiva. Porque o que eu percebo claramente é que tinha um hiato de comunicação que uma galera entrou agora e se apropriou dela, principalmente a galera que vem do PSL, a turma do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Eles estudaram muito ativamente a rede social e entraram no buraco que o PT não estava ocupando. E esse buraco que o PT não ocupava, na minha opinião, é o buraco em que você fala diretamente para uma audiência que é uma audiência cativa. Eles construíram a audiência. Eles foram ali... A audiência deles não é uma audiência que já era aquele cara que é afiliado a um partido político, como no caso do PT. O PT tinha militantes. O caso que a gente tem agora não é de militantes, é de encontrar um colchão de gente que tem determinadas ansiedades e desejos, através de um monitoramento, você sabe o que é isso claramente, e começar a trazer essa galera para um discurso, que é um discurso próximo daquilo que eles acreditam. Então, no meu caso, eu fico muito me cobrando, claramente, de, em algum momento da minha vida, poder ter feito diferença para que as coisas fossem de outra forma, que a gente tivesse uma consciência melhor de como esses canais são usados, e a gente não fez. E agora a Inês é morta. A gente está descobrindo da pior forma possível. Você não está falando de posicionamento político. Não. Pouco importa o posicionamento político. A questão aí é quem usa melhor esse canal. Quem usa melhor. Acaba aparecendo melhor. É simplesmente uma questão técnica. Aquilo que a Câmara de Analítica fez na campanha do Trump. Chegou lá, mapeou uma galera, mapeou qual era o tom de voz, mapeou qual eram as mensagens e começou a cooptar essa galera que acabou gerando o que a gente hoje conhece como fake news e todas essas coisas. Mas deixa eu te falar, você falou na sua apresentação que você tem uma técnica para fugir de hater. Eu quero saber que técnica é essa. Essa minha técnica é criar grupos no Facebook. Ah, entendi. Então tem determinadas coisas que eu só posto para um determinado grupo. Então eu tenho lá uma listinha que diz assim, grupo, dois amigos, sem o fulano, sem o fulano, sem o fulano, sem o fulano, sem o fulano. Grupo? Você tem um grupo bolsominions? Tem. Você tem um grupo bolsominions? Esse grupo, para esse grupo aqui não vai. Não pode ir essa mesma. Não, isso aqui não vai para lá. Por quê? Porque acaba sujando a comunicação. Eu perdi muito tempo. Isso é importante que a gente fale aqui. Eu perdi muito tempo montando as minhas redes sociais e tentando ensinar as pessoas que estavam ali a ter diálogos construtivos. Então toda vez que entrava alguém e começava, de alguma forma, a ter um discurso mais inflamado, eu tentava conduzir aquela pessoa, oh, vamos baixar a bola, ei, peraí, tal, não sei o que. Durante esta campanha eleitoral foi a primeira vez que eu bloqueei pessoas. Bloqueei mesmo. Eu tinha por hábito não bloquear. Agora eu comecei a bloquear. E aí eu comecei a usar os grupos que eu já tinha e comecei a montar grupos de exclusão. Essa mensagem aqui vai para esse grupo, não vai para esse. Essa, outra. Tem determinadas coisas que eu sigo, do Ricardo, por exemplo, que eu publico só para mim, para guardar. Puxa, aqui é legal. Vou guardar. Mas está publicado na minha timeline só para mim. O Ricardo não dá para publicar para todo mundo. Tem determinadas coisas. Isso que eu queria perguntar para você, Ricardo. Eu acompanhei, eu acompanho o Ricardo já há muito tempo, antes dele ser candidato a deputado. Já acompanhava o Ricardo há muito tempo. Eu esqueci de dizer se fui candidato a deputado pelo EI no ano passado. E eu reparei uma coisa. A página do Ricardo, ela sempre foi cheia de insights, sempre cheia de ideias bacanas. E você não tinha tanto hater. Depois que você concorreu a deputado, eu fiquei chocado que você tem mais hater que eu. Que é uma coisa difícil. Eu entrei outro dia lá, é muita gente. Você não bloqueia? Não, eu bloqueio. Primeiro, eu queria voltar à tua pergunta original sobre como é que é ter um presidente twitteiro. Eu acho que esse governo comete um erro. Porque o Twitter e a maneira que era usada a rede social foi muito eficaz para a campanha eleitoral. Especialmente numa campanha eleitoral altamente polarizada, como foi a nossa. Então, você insufla os ódios, perde muitos votos que você não ia ter mesmo, de qualquer maneira, e ganha outros. Mas não é bom para a administração do governo. E a gente está vendo isso agora, especialmente na presença do Carlos Bolsonaro, como uma espécie de eminência parda, que administra a conta do pai. Nós estamos aqui neste momento, até não sei se vocês estão vendo aí, se o Carlos Bebiano já caiu, o Gustavo Bebiano já caiu, ou se vai cair. Porque há uma crise enorme, porque o Carlos Bolsonaro, que não é, não tem cargo no governo, está brigando com o ministro do governo pelo Twitter. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Isso é uma maneira de você destruir o governo. Eles criaram uma crise monumental desnecessária. Precisam aprender a usar as ferramentas. É curioso que o Carlos Bolsonaro, ele faz um papel de porta-voz, que nem porta-voz teria essa liberdade. Porque ao contrário, o porta-voz tradicional, ele fala o que o presidente deveria falar, ou quer falar. ele fala de uma maneira mais palatável, aquilo mais popular, aquilo que o presidente precisa falar. Então, tem uma amiga que diz que Freud explica. Freud explica. Que ele quer tanto ter a aprovação do pai, porque a história pregressa é que ele foi morar com a mãe, né? Quando houve a separação. Ele quer tanto essa aprovação do pai, que ele acaba se confundindo com o próprio pai. Se confundindo com o pai, e às vezes colocando o pai numa saia justa, né? Quer dizer, nem sei se isso é saia justa. Eu não sei nem se é saia justa, ou se é um belo artifício para você conseguir falar aquilo que você não poderia falar. Eu não posso falar isso, então o Ricardo vai cuidar da minha conta aí, e aí você fala, entendeu? Quer dizer, eu não sei até que ponto isso acontece. Mas a gente tem um poder paralelo. A família Bolsonaro se transformou num poder paralelo. Tanto o Fábio como o Carlos, tem esse papel nas redes sociais, graças às redes sociais. É, e o uso da rede social nesse sentido para a administração, de fato, claramente não está funcionando bem. Voltando para a tua pergunta aqui, mais específica em relação a mim, eu não vejo isso com tanta clareza. Não sei o que é que é que é isso. Eu não lembro mais qual é a pergunta. Se o número de haters cresceu muito, etc e tal. Quando eu comecei a escrever, enfim, era no auge da roubadeira do PT, então eu apanhava muito dos petistas. Aí, então, talvez você não tenha visto isso, a gente não se conhecia, né? Vi, vi, vi. E aí os petistas foram indo embora. E como eu falava mal do PT, os petistas foram indo embora e começaram a vir os bolsonaristas. Né? Que, enfim, que eu achava meio estranho. E aí, quando o Bolsonaro começou a ir bem, eu comecei a bater no Bolsonaro, aí eu comecei a apanhar dos bolsos afetivos. Eu acho que é do jogo. Eu bloqueio, sim. Eu bloqueio o insulto. Mas eu não bloqueio quando o sujeito é só desagradável ou mal educado. Eu faço o possível para bloquear bastante pouco. Bloqueio muito menos do que você. Bloqueio muito menos do que a Cora. Eu acho que há um esforço, pelo menos no meu entender, que nós precisamos aprender a usar as redes sociais. É uma tecnologia nova. Muita gente disse que você... Eu já ouvi gente falando assim, não, mas você bloqueia quem discorda de você. O que eu não acho problema nenhum também. Porque, assim, você tem um ambiente ali. Você cria um ecossistema na rede social que se você frequenta há muito tempo, como eu faço. Se você fica há muito tempo na rede social, especificamente eu no Facebook, com os textos e tal, e eu procuro responder o máximo de mensagens possíveis, às vezes esse cara que discorda e discorda constantemente, ele exige um tempo seu que não é bacana. E eu costumo contar assim, né? Por exemplo, se você está na padaria, digamos que você seja um cara que adore o Bolsonaro. aí você está na padaria ali, pediu um sanduíche e tal, senta um cara do teu lado que é contra o Bolsonaro. E ele começa a falar no seu ouvido, no seu ouvido, falando sobre aquilo. Talvez, na próxima vez que você vai na padaria, a hora que você vê aquele cara, você fala, pô, vou sentar aqui do outro lado, senão vou ter que ouvir o cara falar. Claro, é isso mesmo. Então, é a mesma coisa numa rede social, né? Não tem... As pessoas dizem assim, mas você não é democrático. Ah, a vida não é democrática. Você senta... Tem gente que te interessa, tem gente que não te interessa. Você não tem a obrigação de se interessar pelas pessoas. E há uma diferença também, quer dizer, na percepção que a página pessoal não é um lugar público, né? Por mais públicos que nós sejamos, essas páginas são nossas. Então, é preciso ser bem educado, né? No meu caso, não é uma página. No teu também. Eu acho que da Cris também. Não é uma página. É o seu perfil no Facebook. É isso. É, a pessoa tem que ser bem educada. Eu acho que a conversa na rede social deveria ser parecida com a conversa no botequim, né? Tem certas coisas que você não fala, porque senão o cara te dá um soco na cara. Então, é se esperar que você não fale essas coisas. Por outro lado, às vezes as pessoas ficam com raiva, elas ficam exaltadas. Isso é normal também. Então, eu acho que é razoável você tentar, senão a gente não aprende, né? Mas você não acha, então, que os políticos estão usando isso de maneira eficiente, assim? Eles aprenderam melhor do que nós? Até porque eles são profissionais, né? Não é que os políticos aprenderam. Os políticos têm assessores que aprenderam, que estudaram e que fazem por eles. Você não acha que o Bolsonaro, no Twitter especificamente, eu acho o Bolsonaro ingênuo em muita coisa do que ele faz, mas no Twitter especificamente, eu acho que ninguém ensinou para ele isso. Você acha que ensinaram? Eu acho que ensinaram. É? Ele se preparou há dois anos para isso. Ele aprendeu, exatamente, com a equipe do Trump, ele aprendeu. Não, eu sei que a estratégia do que falar... Não é só a estratégia, não. Ele aprendeu. Você acha que a forma também, não só o conteúdo, Os filhos foram para lá e ensinaram. Tudo, acho que tudo. E aí tem uma questão, só voltando na questão lá dos bloqueios, eu bloqueei gente que, na minha opinião, tinha ouvido moco, sabe? Aquele cara que não quer ouvir a sua argumentação. Ele tem uma argumentação dele, ele segue naquela argumentação e naquele argumento, por mais que você destrua. Você diz assim, não se sustenta, e o cara continua. Continua. Esses caras eu tirei. Porque realmente acho que suja uma conversa que pode ser uma conversa... Produtiva, né? Produtiva e enriquecedora para todo mundo. Então, não é bloquear aquele cara que pensa diferente de você. Porque o cara que pensa diferente de você está te ensinando alguma coisa. Ele tem uma visão de mundo diferente da sua. E é importante que a gente conheça a visão de mundo dele. Mas eu acho que tem medidas para isso, né? Quer dizer, o cara pensa diferente de você e você pode estar... Eu, por exemplo, eu assumo os meus preconceitos. Então, eu digo assim, se o cara tem uma visão diferente de mim, eu sou contrário ao Bolsonaro, por exemplo, e eu estou convencido disso, Bolsonaro é um cara que eu não quero aprender a ser favorável. não me interessa esse tipo de argumentação que queira me convencer... Aí, muita gente pode dizer, bom, então você está se fechando para um ator mesmo. Normal. A gente se fecha para alguns assuntos que realmente não te interessam. Você tem todo o direito de fazer isso. O que você não pode é impor o seu fechamento a outras pessoas. Mas será que não? Na sua página, não? Não, eu não boto. Eu deixo as pessoas discutirem livremente. Não, eu deixo também, mas tem um limite. O meu limite não é quando o cara é agressivo, óbvio que quando o cara é agressivo também, quando ele ofende os outros também, mas para mim eu tenho a barra mais baixa. Talvez porque tem muitas dessas discussões, você usou uma expressão que eu acho ótima, sujar a conversa. Isso. Quando a gente está discutindo uma coisa que pode ser positiva, que pode elevar a discussão para um outro nível, e tem um cara tentando de alguma maneira dogmática ali impor o ponto de vista dele, eu bloqueio, não porque ele está discordando, mas porque ele não está ajudando a discussão de alguma maneira. Geralmente o que eu faço é chamar a atenção. Falei, aqui não. Vai fazer isso em outro lugar. Aqui ou você para ou eu vou tirar você da conversa. Eu aviso primeiro. Eu aviso também. Eu digo, olha, assim não dá e tal, mas às vezes eu dou cartão amarelo, que é muito interessante. Cartão amarelo. Aí 70% partem para agressão mesmo e aí são bloqueados e os outros 30% recuam. Mas eu acho que a Cora e eu somos bem menos pacientes que vocês. Vocês têm uma paciência... Mas vocês também, você tem 8 vezes mais seguidores do que eu. Mas você sabe que é uma coisa engraçada, a Cora, uma vez a Cora levantou essa questão, assim. Ela falou, a gente estava conversando de madrugada porque os dois dormem, os dois não dormem. Aí ela falou assim, você acha que a grande maioria das pessoas que você bloqueia são as mesmas que eu bloqueio? Claro. Aí eu falei para ela assim... Não precisa nem olhar. Olha só. Olha o trabalho que deu. Falei, entra na sua página de bloqueados e dá um copy nos nomes todos. Manda para mim que eu vou fazer uma planilha de Excel. Aí eu fiz um Excel com os meus bloqueados, os bloqueados delas. Então, assim, 70% eram a mesma pessoa, os mesmos. Os mesmos. É, o que na verdade demonstra um dos maiores problemas das redes que é o fato de você criar essas bolhas, né? Nós temos uma interseção. Nós aqui, a Cora também e tal, temos uma interseção de leitores e de seguidores enorme. enorme, assim, por que que essa gente toda está conosco? Porque o Facebook nos ofereceu a essas pessoas. O Facebook criou essa... Não foram as pessoas que nos... Não foi a evolução, não foi Darwin, foi o Zuckerberg. É, não, e é uma distorção perigosíssima, porque cria uma realidade paralela, assim, você acha realmente que o mundo... Você faz lá um post falando mal do Bolsonaro, um monte de gente te elogia, você fala, olha aí, o mundo todo está contra o Bolsonaro. pô, não entendo essa pesquisa, como é que pode estar... Você tocou, Ricardo, num ponto muito interessante. O Facebook cria bolhas, são bolhas, bolhas de interseção. Então, você tem uma sobreposição enorme de seguidores. Você tem com a Cora, provavelmente tem com ele, eu tenho com ele e com a Cora, menos com você, mas a gente vai criando essas bolhas. Por que que o governo usa o Twitter e não usa o Facebook? Porque é muito mais fácil o Twitter eu digo assim, Twitter é chegar na janela de casa e gritar para todo mundo ouvir. O Facebook é conversar na mesa do bar ou na varanda da casa. Então, às vezes, a conversa vaza, mas fica ali restrita no teu meio. Quando você está gritando na janela no Twitter, a mensagem vai muito mais longe. Mas você sabe que eu tenho uma sensação... Então, o Trump usa e ele usa também. Tem uma coisa que eu não entendo, evidente que você está certa. É exatamente isso o que eu acredito. Mas eu não entendo muito o seguinte. Eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de seguidores no Facebook e no Twitter. Dá mais ou menos uns 180 mil em cada uma. A diferença de comportamento entre o leitor do Twitter e o leitor do Facebook é gigantesco. O engajamento do leitor do Facebook é muito maior e o desinteresse do leitor do Twitter por qualquer coisa que seja um pouco mais séria é muito grande. Então, me chama a atenção que o governo consiga ter, tanto o Trump como o Bolsonaro, consiga ter tanta projeção usando o Twitter. Porque, teoricamente, pelo que eu percebi, não teoricamente, mas pelo que eu percebi, é mais volátil, é mais passageiro, não é tão mais... Mas até por isso mesmo, se você não tem muita coisa a dizer, se você não tem um argumento estruturado e profundo, é melhor você ir para o Twitter, porque no Facebook você não vai se criar. E esse é o caso tanto do Trump como do Bolsonaro. Eles gritam palavras de ordem, eles não discutem, não aprofundam os grandes temas públicos. E a outra coisa que eu acho importante até da gente falar é que o Twitter faz o papel de segunda tela muito melhor do que o Facebook. Mas, ao mesmo tempo, ele precisaria da segunda tela para ser mais eficiente. E o governo consegue isso sem usar como segunda tela. Ele usa como... Na verdade, o Twitter, para muita gente, é a primeira tela. E a TV passou a ser a segunda. Mas o governo usa como primeira e única tela. aí entra uma questão da imprensa, né? Da mesma forma que a imprensa nos Estados Unidos está começando a se tocar que ela não deveria reverberar tudo aquilo que o Trump publica no Twitter. A gente deveria fazer a mesma coisa aqui. Então, a gente fica aqui com os jornalistas todos lá olhando o Twitter do Bolsonaro e reverberando. Na hora que reverbera, perdeu o controle. E, na verdade, eu acho que é muito mais esse efeito positivo para quem usa o Twitter desse jeito do que o próprio Twitter em si. Porque, se não, se fosse só pelo Twitter ia ser só a volatilidade. Ninguém ia ficar se preocupando com o que o Bolsonaro falou, né? Não, e... Desculpa. E a lição aí é exatamente essa. Quer dizer, é a velha história, né? Falei mal, mas falem de mim. Você quer estar na mídia o tempo todo? Então, se você falar barbaridade, falar coisas que chocam, falar agressões sem estapafúdias e todo mundo falar disso e a imprensa inteira disser que você é maluco que está fazendo isso, você está o tempo todo na mídia. E o Scott Adams que escreveu aquele livro... Como é que se chama? Sabe qual é o livro? O livro sobre como que o Trump ganhou a eleição. Ah, sim, está. Explica exatamente. O Carlos André Aza publicou isso imediatamente antes da eleição nossa. E o Carlos... Não me lembro do nome. O Carlos... O Scott Adams é o autor do Dilbert. Lembra aquele Dilbert? O Scott Adams dizia muito antes da eleição que o Trump venceria. E ele é um cara absolutamente anti-Trump. E ele dizia que ia vencer por isso e explicava. Depois ele escreveu o livro dizendo... É, Win Bigley. Eu não me lembro como é que foi o nome que o André Aza deu. Ganhar de lavada. Ganhar de lavada. E ele explica como que o Trump ganhou e por quê. E o Carlos publicou esse livro imediatamente antes. E o Carlos dizia o Bolsonaro vai ganhar a eleição por isso aqui que o Scott Adams explica nesse livro. E é exatamente. É tomar conta de uma narrativa. Então, eu me lembro de ter conversado com amigos que eram de agências de... de agências de marketing político. E um deles numa conversa me disse o seguinte. Ele vai ganhar. Esquece a Hiller. Ele vai ganhar. Eu falei, por que que ele vai ganhar? Porque ele está falando para os estados corretos com a mensagem correta e com o meio correto. Não é a TV que está levando a mensagem dele. São as redes. E aí eu ia entrar com outro componente que é o WhatsApp. O WhatsApp foi fundamental para que todo esse cenário que a gente está falando aqui se montassem. Claro, porque não tem monitoramento. É uma coisa que fica por baixo do pano. Por trás da rede. Por trás da rede. tanto o WhatsApp como o Telegram eles usam os dois. Então, como é que é o esquema? No Telegram você manda para uma determinada leva de pessoas que depois pega aquela mesma informação e joga nos grupos do WhatsApp. Então, você tem um monte de gente gerando uma mesma informação simultaneamente e jogando isso em várias redes sociais ao mesmo tempo. Você não consegue saber de onde veio a origem da informação porque você montou um exército via Telegram que pega aquilo que recebeu por Telegram e joga nos grupos de WhatsApp que por sua vez começam a publicar nas outras redes sociais todas. é massacrante isso. Mas você sabe que você lembrou do Scott Adams ele tem outros livros também e que é engraçado se a gente pensar que ele fala disso deste assunto já há muito tempo mas ele falava para o mundo corporativo ele não falava o Gilbert é um personagem que vivia no universo corporativo e num dos livros dele ele fala uma coisa engraçada que ele fala assim ele dá dicas de como você conviver no mundo corporativo aí ele fala assim você quer ser bom em reunião para você ser bom em reunião é o seguinte você não fala nada você não dá opinião deixa todo mundo falar deixa todo mundo falar e debater quando você escuta que alguma coisa que alguém falou pegou bem ali você anota num papel quando for terminando a reunião quando for terminando a reunião você tem tudo que é consenso então você faz o seguinte bom gente vamos almoçar porque eu acho o seguinte e aí você manda todos os consensos então você foi o cara que falou para acabar a reunião que todo mundo ficou feliz você falou só que todo mundo concorda então de certa maneira é isso levado para o mundo político eu escuto o que está se falando não importa a minha opinião alguém acha realmente que o Bolsonaro é liberal não importa não importa se ele é liberal se ele não é liberal qual é o discurso que pega ah legal eu tenho que ser liberal então eu vou ser liberal ah pega também matar bandido então eu vou falar que tem que matar bandido e tudo bem então eu faço esse discurso inteirinho só que em vez de ser uma reunião eu faço isso no whatsapp e faz sentido e eu vou te dizer quando é que essa história toda começou eu me lembro de ter tido um debate com a Cora via facebook por causa da questão das pessoas curtindo a página do Bolsonaro para saber o que o Bolsonaro falava eu falei gente pelo amor de Deus não vocês estão fazendo esse cara ganhar reputação vocês estão dando na mão dele um baita de um canal de comunicação vai lá e segue o cara você vai ouvir o que ele fala da mesma forma sem dar reputação do joinha né da página do ter curtido a página aí a Cora falou assim mas metade do mundo não sabe disso aí está o nosso papel que a gente não fez né é e mais ou menos nessa época foi quando surgiu aquela patrulha aquela patrulha de boicotar quem seguia a página do Bolsonaro lembra que houve esse tipo não tinha como filtrar né se o cara seguia para mas teve gente fazendo essa pesquisa para descobrir que se o ator fulano de tal segue o Bolsonaro vamos boicotar a peça de teatro dele se o jornalista cicrano segue Bolsonaro quer dizer acho que a gente ficou maluco mais ou menos naquela época não vou dizer quem foi a pessoa que não sei quem foi a pessoa que fez essa teve essa iniciativa mas nós estamos malucos né e a rede social ajuda muito essa agressividade mas não foi a rede social que inventou essa agressividade é nossa nessa briga por petistas e antipetistas nós inventamos essa maluquice aqui de fazer de conta que os nossos primos nossos irmãos são os nossos inimigos sem o facebook fomos nós que fizemos isso o facebook só nos ajudou né os meus primos são meus inimigos já são há muito tempo há muito tempo bom a gente está está batendo o tempo aqui temos ainda 15 minutos botou lá a placa eu estou orgulhoso que é a primeira vez que estão me traduzindo em libras a primeira vez que legal isso demais assim demais eu queria fazer um teste se eu falar um absurdo qualquer você consegue botar assim em libras então Ricardo Rangel é um astronauta que está aqui sem cueca como é que é astronauta ah o Marcos Potts é o nosso não e esse é realmente ele é realmente o nosso astronauta porque ele faz assim né é o nosso ministro astronauta muito bem quer abrir para pergunta para ver se alguém tem uma pergunta lá ih tem um monte de pergunta oba pergunta é muito mais legal pergunta é muito mais legal tem um microfone para ela a gente está ruim de microfone esse aqui esse é o que está melhor agora esse aqui está muito baixo esse fala bem na boca fala bem em cima dele oi boa tarde eu sou a Priscila Sampaio da empresa Airfluencers gostaria de perguntar quando vocês comentaram sobre em relação aos comentários que se colocam no perfil a Cora até comentou que é importante abrir não desculpa a Cris Deluca desculpa acabei me confundindo ela é muito mais legal que a Cora eu quero que todo mundo saiba aqui que a Cora não veio porque ela ganhou uma passagem para São Francisco e foi embora e foi eu também iria mas eu não ganhei a passagem então vou falar mal dela já que ficamos então em relação só comentário só falar só falar um negócio aqui sobre a Cora Rona que é a nossa irmãzinha porque ela vinha aqui hoje e não veio ela vinha aqui amanhã no lançamento do meu livro aliás estão todos convidados na livraria Martins Fontes Avenida Paulista 509 amanhã a partir das 6h30 ela vinha para o lançamento também não veio e vinha para o encontro com você no sábado aqui mesmo e também não veio então a única coisa que livra a cara da Cora é o fato que ela foi para São Francisco porque senão a gente ia matar ela então vamos falar muito mal disso no Twitter pode falar pode taguear ela taguear é verdade então sobre a questão de comentários a Cris até disse que é importante abrir espaço para discussão e o Ricardo até comentou que também o que que isso vai também contribuir para o perfil então então o que eu queria perguntar para vocês é exatamente isso o que se para vocês há limite ou se vocês acham que não que tem que deixar realmente na liberdade e o quanto isso afeta a pessoa pública né esses tipos de comentário que querendo ou não acaba falando para a pessoa que colocou seja a favor do Bolsonaro ou contra seja a favor de outro partido ou outras pessoas o que isso pode afetar vocês que estão produzindo esse conteúdo você falou da crise do Ricardo mas eu vou responder primeiro no meu caso é assim eu não sou jornalista eu não sou porra nenhuma eu sou publicitário e ali aquele meu perfil é meu eu não estou preocupado com nada o que eu escrevo ali eu só escrevo eu comecei escrevendo no Facebook para registrar as coisas que eu acho legais para mim só que teve gente que começou a seguir e aí começa a se criar uma coisa que parece que eu tenho obrigação eu adoro quando alguém fala assim não, mas você não pode falar isso porque você é formador de opinião eu não sou formador de opinião eu escrevo o que eu acho e se você acha que eu sou formador de opinião então deixa eu formar a opinião que eu acho que tem que ser formada não é o que você acha que eu tenho que formar então é assim eu tenho claramente aí um bias um viés nas coisas que eu escrevo que são contrárias ao Bolsonaro uma posição que eu não gosto que eu não quero é um presidente que eu não queria que estivesse lá até diminuir muito o discurso depois que ele foi eleito porque é uma burrice você pode discutir enquanto ele vai ser eleito depois que ele é eleito ele é o presidente então agora eu vou criticar o presidente não ficar dizendo que ele não devia estar lá que isso não faz sentido mas assim quando eu percebo que a discussão está muito acalorada e que ela deixou de ser uma discussão construtiva ela passou a ser só uma coisa de um ofender o outro ou me ofender eu efetivamente corto porque é a minha página não tenho nenhuma obrigação de ser democrático o cara às vezes fala assim ah mas isso não é democrático não é mesmo a vida não é democrática então é só o meu espaço ali bom eu acho que debate pressupõe o contraponto se não tiver contraponto não é debate é monólogo então se você quer debater na sua página se você quer que as pessoas conversem tem que ter o contraponto e aí nesse caso o que eu mais faço foi aquilo que eu falei aqui eu tento educar as pessoas olha você quer debater aqui você quer colocar o seu ponto de vista faça isso de uma forma educada sem desfazer do comentário de ninguém então assim é pra ouvir o que a outra pessoa falou ouvir mesmo e contrapor de forma educada se começa a descambar pra ofensa pessoal se começa a descambar pra ironia além do limite aí nessa hora eu dou uma chamada ó é o seguinte se continuar assim vou bloquear ou vou tirar esse post do ar então antes de bloquear pessoas eu tirei post do ar tirei mesmo pra isso aqui chega desse debate esquece tirei o post e escondi ele botei ele só pra mim botei um gatinho lá botei uma coisa mais leve botei qualquer coisa pra deixar a coisa amansar depois eu voltava com o post e aí o negócio mas só pra fervura baixar um pouco mas eu bloqueei gente nessa eleição bloqueei de fato porque saiu do trilho total você perguntou qual é o limite insulto pra mim né insulto sempre xingou seja a mim ou interlocutor rua pode xingar terceiro né xingar o presidente xingar o político pode é xingar os outros não pode xingar quem tá na conversa agressividade excessiva se repete e o cara que é muito chato o jeito que fica ali toda vez tem que fazer uma coisinha tem hora que você diz pô cara não dá chato é ótimo porque é genérico você pode bloquear qualquer um você tem um critério que vai assim 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 e o chato mas você avisa olha para de chatear próxima pergunta uma pergunta mais específica para o mentor mas acho que também se aplica para os outros dois eu comecei a te acompanhar alguns anos atrás como a referência do mercado e eu te bloqueei não não você já fala o nome eu já desbloqueio já resisti há vários anos então acho que eu estou mandando bem nos comentários como a referência do mercado publicitário porque na época eu era estudante de publicidade e aí começa a seguir os perfis para se atualizar e ao longo do tempo vivendo você começando a fazer esse posicionamento de forma mais direta no texto imagino quando vejo o seu perfil e etc o quanto isso afetou ou não os seus negócios na área de publicidade se tiveram clientes que se afastaram se em algum momento alguém veio te dar um toque mais direto de ó isso está prejudicando a empresa e etc e como você reagiu a isso o quanto isso foi positivo ou negativo e aí os dois também que também trabalharam já com a Globo com marcas gigantescas o quanto isso prejudicou vocês profissionalmente e como vocês lidaram com isso olha eu vou te falar um negócio eu tinha deixado claro dentro da agência a agência eu tenho uma agência há 30 anos e eu tenho um sócio só que é o Fernando agora não agora eu tenho mais sócios mas nós dois tocamos a agência há 30 anos e o Fernando sofreu muito com isso muito mais do que eu porque eu dizia para ele assim Fernando isso sou eu isso não é agência isso sou eu e eu dei muita gafe no começo eu tenho aqui eu me lembro rápido aqui para contar eu sei que tem que ser rápido mas é engraçado uma vez eu estava no Shopping Eldorado e aí eu tuitei eu devia ter uns 20 mil seguidores eu botei assim Shopping Eldorado é um metro quadrado com gente mais feia da cidade aí eu tuitei isso e foda-se meus filhos são comentários nada sério aí o Fernando me ligou o Fernando me ligou e falou assim você falou mal do Eldorado? eu falei não eu fiz um comentário aqui ele falou assim então a gente estava fazendo um trabalho para Johnson para Johnson & Johnson aí e o cliente ligou e mandou acabar o trabalho mandou parar o trabalho vai tirar a conta da gente eu falei puta eu falei peraí peraí eu apago aí eu apaguei só que olha o azar que eu tenho um dos caras que me seguia era o o o Boccard que apresenta o o jornal o Bom Dia São Paulo e ele me retuitou e ele tinha assim 150 mil seguidores entendeu então foi assim meu ferrou ferrou e aí eu liguei para ele ele estava em Nova York eu liguei falei meu apaga esse tweet ele falou assim você está pedindo para um jornalista apagar o que escreveu falei ah vai se ferrar que você não deu porra é para mim foi muito bom fui convidado para escrever uma coluna no Globo então foi ótimo eu nunca tive problema meu problema era o contrário a minha página no Facebook é pessoal e aí eu publico coisa lá o pessoal entra e diz assim mas uma jornalista falando isso a cara aqui não é a jornalista que é a Cristina para os amigos então vai procurar o que eu escrevo profissionalmente em outro lugar ele está pedindo eu lembro que você falou no meio mais ou menos da conversa de vocês que você acha que as pessoas tem o direito de não gostar das outras pessoas e dessa forma tem o direito de bloquear quem elas quiserem das redes sociais porque elas não estão a fim de ver aquilo que não lhes interessa aí quando você falou isso eu lembrei de uma coisa que eu li num jornal uma vez não faz muito tempo que nos Estados Unidos foi decidido que o Donald Trump bloquear pessoas é inconstitucional e ele não pode fazer isso como você acha que isso se relaciona com o que você diz e tipo como você acha que para pessoas como o Bolsonaro e pede para ela fazer a pergunta também a gente responde tudo uma vez ela e ela é é pede para ela fazer a pergunta e a outra aí a gente responde tudo junto melhor você já acabou a pergunta não já e como você acha que para o Bolsonaro e para o Trump o que isso significa para eles isso aí a pergunta dela a minha pergunta faz um gancho com a questão do Trump porque tu acha vocês acham que os jornalistas e a imprensa os publicitários eles não conseguiram enxergar naquilo que aconteceu nos Estados Unidos em 2016 que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul aqui no Brasil desculpa aqui no Rio Grande do Sul foi muito mais forte você mandou um tu aí também só que em Moraló sabe o quanto foi forte essa mania de gaúcho achar que o Brasil é o Rio Grande do Sul é uma loucura mas a gente tem uma culpa forte no que aconteceu a gente assume e pede desculpa para o Brasil mas outra coisa a questão do ah não quem está seguindo vocês não conseguem tipo quem está seguindo o Bolsonaro essa perseguição talvez isso não era um alerta de quem realmente era das redes do que estava acontecendo e que ela alertou ali porque quem era das redes estava vendo que estava dando um up ali porque que a imprensa não enxergou isso sabe eu vou eu vou respondendo aqui rapidinho porque eu sei que acabou o tempo aqui ainda tem aí como é que está deixa eu ver com ela a gente ainda pode responder então é rápido tem mais essa daqui também eu vou responder rapidinho essas duas aqui eu acho primeiro no que você perguntou sobre a imprensa eu acho que foi muito a gente descobriu no meio isso demorou para a gente descobrir o que estava acontecendo no resto do mundo o que tinha porque não foi só no Trump que aconteceu isso aconteceu no resto do mundo em outros países também e a gente demorou para descobrir isso e aí eu acho que o PT especificamente o PT que é quem podia disputar melhor ali o negócio foi absolutamente incompetente para perceber e para conseguir alguma outra coisa com relação ao Trump eu acho que assim se ele faz o papel de presidente no Twitter então obviamente ele não pode ele tem que a gente tem que legislar sobre isso que também é muito novo mas se você exerce a função de presidente no Twitter então você não pode bloquear ninguém porque você é presidente do país inteiro então acho que faz sentido e acho que uma hora alguém vai ter que legislar sobre essa história eu sou psicóloga acompanhei um tempo os grupos de Bolsonaro no Facebook e o que eu percebi é que eles colocavam as pessoas então colocavam um post sobre você e colocavam assim oprimam então eles não iam lá para dialogar eles iam lá para oprimir o que vocês estavam falando e isso foi feito com muitas pessoas e com muitas notícias do UOL por exemplo mas eu queria entender o ganho que tem nisso porque à medida que vai um monte de gente também ali tem maior visibilidade do post então a minha percepção é que o UOL por exemplo usava essa é uma percepção pessoal usava isso a favor dela então ela punha mesmo manchetes que atraiam os haters e atraiam o pessoal para botar a B17 por causa disso e a segunda coisa é você está buscando essa separação de indivíduo e pessoa pública etc mas será que não é justamente o oposto que eles estão procurando e qual é o papel do jornalista à medida que ele perde a possibilidade de fazer perguntas para o presidente por que ele não faz as perguntas ali via Twitter e coloca de novo a situação é por aí ainda sobre o que ele disse é importante essa questão o presidente tem obrigação o princípio da impessoalidade é uma obrigação constitucional então o presidente é obviamente muito diferente de uma pessoa física eu acho que eu acho que são dois problemas a imprensa foi ingênua em relação a dificuldade de perceber que estava sendo usada como caixa de ressonância para aquelas coisas que o Bolsonaro falava ou que o Trump falava que é basicamente a mesma coisa fala uma barbaridade que aí todo mundo fica indignado etc e tal esse é um problema o segundo problema é que a imprensa teve um grau de parcialidade contra o Bolsonaro significativo a imprensa não tratou o Bolsonaro como um candidato comum e isso foi um erro grave a gente sabe de onde vem você tem um candidato que elogia torturador defende a tortura defende a ditadura muitos dos jornalistas foram perseguidos pela ditadura alguns foram torturados então há uma certa raiva por assim dizer contra o Bolsonaro mas a imprensa deveria ter tratado o Bolsonaro de uma maneira mais rigorosa na minha opinião acabou então só para te responder rapidinho no caso do UOL eu ontem dei um maior esporro na Band dei mesmo porque eu botei o vídeo da mãe do Boechat falando e a Band foi lá e botou um pre-roll no vídeo aí eu botei aqui embaixo porra tem um pouco de compostura não se bota um pre-roll num vídeo desse você não vai ganhar dinheiro o pre-roll é o anúncio inicial do o vídeo estava sem pre-roll quando ela começou a ver que o vídeo ganhou relevância ela foi lá e meteu o pre-roll falou dinheiro na Band pelo amor de Deus sabe um pouco de compostura mas não é eu acho que muitas vezes não é por conta disso não é porque os caras entram lá inflamando mesmo e eu acho que ele não que a imprensa não entrevista o Bolsonaro porque ele não responde ali né não é pra ele é muito confortável falar meu então é isso gente muito obrigado obrigado pela presença obrigado pelo apoio valeu